Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Archeon aqui no canal do Zang Na última parte a gente pegou aqui os skavings de Fosfernal com vassalo E agora eu tenho que recuperar um exército aqui Eu tinha esquecido que eu podia recrutar um herói glorificado, então eu recrutei aqui O Rivald Marévio, então se vocês quiserem criar uma história pra ele fica à vontade E temos a história do Monor Destruidor de Kranes aqui, que sugeri no primeiro vídeo No segundo eu não tinha falado nada porque eu tinha gravado no mesmo dia que eu gravei o primeiro Então o Monor é basicamente a versão corrompida do Zang da minha campanha do Império Mas deixa eu passar o turno, aí eu falo pra vocês Então o Mago dos Céus, da Zang, da minha campanha do Império Ele escutou vozes em sua cabeça, só que o Imperador disse que não era nada Mas mesmo assim ele decidiu ir atrás dessa fonte, dessa voz, pra descobrir o que estava acontecendo E essa voz levou ele até os desertos do caos, onde ninguém se aventurava lá do Império E ele foi sozinho pra lá tentar descobrir o que estava acontecendo Pra ele estar escutando essas vozes dentro da sua cabeça E lá ele foi surpreendido por um demônio Mas ainda assim ele conseguiu se defender jogando um meteoro em cima dele Um cometa de caçadora lá que ele soltava E o demônio caiu no chão O Zang se aproximou perto dele pra descobrir o que estava acontecendo Pra ver se ele tinha realmente morrido E ao chegar perto ele foi surpreendido mais uma vez pelo demônio Que derrubou ele no chão O ameaçando Pra que ele fosse servir o... Ih, a Katari foi derrotada Pra que ele servisse os deuses do escuro Ou ele morreria Sem opção ele se abriu para a corrupção do caos Se tornando Monor, o esmagador de crânios Que é o que está no exército do Arkham agora E após isso ele foi amaldiçoado a destruir... Ajudar a destruir as províncias do império Junto com o próprio imperador E a província de Grislevi com a rainha Katarin O Klamofos terminou de matar a Katarin Então, infelizmente, não sou eu que vou matar ela Mas, tudo bem Isso ai Vamos pegar bastante cidade ai Porque eu preciso de dinheiro Posso acelerar aqui Eu acho que Varg não vai... Perder o exército deles né Eu espero Esse aqui é o Bjorling Cadê o Surtayek? O Surtayek está quase sem exército Deixa eu ver que mais é inimigo deles Que eu realmente não queria voltar lá agora Então você é inimigo de todas as tribos Que são meus vassalos Então... Você aqui vai brigar com o Jormungand Trog... Você também vai lá brigar com ele Krakadrak... Pode ir lá também Skavens Pode atacar essa cidade aqui de baixo Baia Polar Que é deles também Parson Link Pode continuar se defendendo de Grislevi Vocês aqui Pode ir ajudar ali também A derrotar o Jormungand Qualquer uma das tribos meus vassalos Que derrotar ele vai conseguir fazer confederação Então a gente pode ficar sem preocupação Surtayek Vem pegar a Baia Polar aqui Se você tiver força para isso Então vamos vir até aqui Até aqui na real Que aí a gente consegue recuperar mais ainda Eu posso tirar um dos meus carinhas Para colocar o nosso Herói Glorificado no Exército Então vou tirar esse aqui Que tem menos experiência Do que os outros salteadores Então tira ele Kivaldi Entra aí no Exército E agora A gente acaba aqui de novo Opa Ainda não posso fazer esse rito né Acho que eu tenho que Devastar mais um pomboado Que vai ser esse forte aqui agora Que quase não tem guarnição Então passo tudo de novo Hoje eu vou falar um pouco para vocês Sobre a religião Dos Guerres do Caos e de Norsk Se você já assistiu meus vídeos de Norsk Você já meio que pegou Essa coisa que eu vou falar hoje Que é a mesma religião praticamente Então as religiões de Norsk Elas são baseadas em quatro deuses Que eu vou especificar cada um Nas próximas partes Eu vou contar o meio resumo de cada um Porque é difícil decorar tudo isso Para falar em um único vídeo Só menos que eu Sei lá Fizesse uma anotação gigantesca Acho que eu vou fazer isso Facilita Então eles são baseados em quatro deuses do escuro Para os Norskandos Essa religião é a religião verdadeira Então eles consideram que as religiões do sul São de deuses fracos E que não são verdadeiros Para eles E a religião é baseada em batalhas Então eles esperam morrer gloriosamente em batalha Porque para eles não existe vida após a morte E sim apenas um encontro com seus deuses do escuro E se ele não for um guerreiro Ele não terá esse encontro E será amaldiçoado a ser revivido para sempre Até conseguir esse feito Agora eu não sei se é bem revivido Ele é amaldiçoado Mas fica preso Meio que não consegue fazer nada E fica meio que naquele línguo entre vida e morte Acho que é isso mais ou menos Só terminar de passar o turno Continuo Porque senão vai ter cavado o finalzinho ali como sempre Minha voz Conheça Mas vamos tentar atacar o forte Ostrowski A gente nem precisaria lutar né Mas vamos Vamos ter que construir de qualquer jeito uma torre de cerco Então vamos tentar atacar o forte Então a gente luta assim e passa o turno aí Afinal a gente tem que ter alguma batalha no vídeo também, Praga está sofrendo uma rebelião aqui Passa o turno de novo Certas tribos de Norska escolhem venerar os quatro deuses do escuro Porque eles acreditam que é a maneira mais fácil de sobreviver ao clima impiedoso do norte Então ao invés de escolher um único deus eles veneram os quatro deuses, cada um a sua maneira Só que certas tribos escolhem um único deus para proteger sua tribo O mais adorado pelas tribos Norska é o deus Korn, que é o deus da matança Porque os Norska adoram lutar né E por isso eles são os servos do caos perfeito para esse tipo de religião Para os lugares! E quais as técnicas as técnicas! A Slim também tá indo para o cara que foi pedir, então vamos aqui fazer um massacre no Forte Ostrosk aqui, só para esquentar o vídeo. Começamos com 25 ventos de magia, tá ótimo. Vamos usar essa parte aqui mesmo para atacar, sem problema, só que não vou deixar os escolhidos e esse regimento aqui primeiro. Vamos começar com as unidades salteadores aqui na frente. Em seguida vai entrar o Era Glorificado, o Archeon e o Monor, os Guerreiros do Caos fiquem aqui atrás, vocês atrás deles, os Criados do Caos esperem aqui, os Cachorros e Cavalaria aqui. Beleza, vamos conversar. O Era Glorificado na realidade já pode subir aqui. Vocês aqui, vocês aqui. Vocês aqui, vocês se aproximam, Archeon também, Monor também. Monor vai andando aí porque senão você vai ser abusado por flechas e vai morrer bonitamente. O Zag realmente está estragado dessa expedição para o deserto do Caos, olha a cara dele. É isso que os deuses do escuro fazem para você. Estão tomando bastante tiro dos espingardeiros deles aqui, mas melhor pegar na nossa frataria fraca do que nas mais fortes. Vamos trazer aqui os deuses do Caos para frente. Um de vocês pode vir aqui. Vamos dar uma olhada no Rivaldi aqui. Eita, o Sol está... Bacana o modelo, hein? Eu adoro a armadura do Caos, acho que já falei isso várias vezes. Tem um catapulto aí que está mirando a gente... Com vontade. Conseguimos os padastinhos para brigar com a gente de vinho, então vamos receber eles aí. Eles vieram tentar pegar o Rivaldi aqui em campo de batalha, sozinhos. Vamos tentar com o outro jeito maluco. Já me esqueça. Eu gosto de fazer um Miasma do... Eu vou fazer um Miasma ali Monro. É um Miasma no Mills. Vamos fazer um Miasma ali. O Arkin já está no Muro fazendo a festa também. Ainda vou contar a história do Arkham também, depois que contar sobre os quatro deuses que eu falei que ia contar para vocês nas próximas partes Aí eu vou contar um pouco da história do Arkham Só aguardem Esses deles vão correr, então vai lá pegar os arqueiros deles A Cavalaria vem para cá para franquear aquela galera ali Crianças do Caos já podem vir para cá Vamos debuff nesse cara aqui Eu não consigo jogar mais dinheiro neles por quê? Ah, todo mundo aí ataca aquela galera ali, se eles abrem o portão é para a gente entrar Estão tomando flash também daquela galera que está aqui em cima Não sei se eles que subiram aí, vão atacar aqueles arqueiros que estão tirando da gente Para ver se conseguimos entrar aqui no portão, eles estão indo até todo mundo Então o Mondor está apanhando da torre deles aqui, então deixa eu tirar eles daqui Vamos pedir aqui Justiça do Caos No arqueiros do Caos Eu já posso entrar aqui se conseguir Arqueiros do Caos, vocês já podem entrar aqui se conseguir Arqueiros do Caos, vamos jogar aquela caveirinha marota Joga daqui para cá, acho que não vai bugar Talvez bugue, não sei. É, bugou. Infelizmente, acertar magia virou crime. Um buffo nesses salteadores aqui. Uma bola de fogo, pelo menos a gente pode se encarar. Uma bola de fogo lá, na muralzinha. E aí, garoto. Não foi tão geno, sem precisar de quebrar. Os cães já estão correndo. Os cães podem entrar aqui. Uma balada aqui na esquerda. Objetos aqui, escolhidos do ar que podem entrar também. Por que vocês não estão atacando ali? Ah, porque essa parte é bugada. É para atacar. Eu já não tenho esse mapa 3 vezes. E eu esqueço que é bugado. Os cães do Império aqui em nossa frente. Vamos jogar um debuff nele ali. Na real está muito longe, então nem faz nada. Agora é o nosso tempo! Colocando acesso! Archeon joga um buffo ali. E você... Colocando o Archeon verificado. Bola de fogo ali naquela galera. Bola de fogo ali naquela galera. Não! E vitória eu acho. Exatamente. É um bom aquecimento. Beleza, vamos... Devastar para... Nurgle para ganhar o crescimento da Horda. Bastão proibido. Seu artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos da magia, mas em detrimento do seu usuário. Causa dano e aumento das reservas do vento de magia. Não é tão bom assim. Tá, Archeon vamos colocar para você agora... Minha divisão seria interessante. A contribuição dos vassalos ali também seria muito bom. Inclusive acho que vou pegar essa aqui de contribuição dos vassalos primeiro. Assim a gente ganha mais uma graninha deles. Se é que tá funcionando esse negócio ali. Tá, Monor vamos pôr. Espalhar corrupção e reconhecimento. A gente liberou o rito que eu quero aqui agora. Custa sete mil e quinhentos. E eu não sei se eu vou conseguir manter isso. Não vou precisar nenhuma instância no momento. Tá difícil manter esse exército. Enfim, isso aqui vai me ajudar. Então eu vou conseguir manter por dois turnos. Eu vou esperar tentar pegar um pouquinho mais de dinheiro aí. Senão vai ser complicado. Marienburg entrou em guerra com uma galera. Só quero que as tribos derrubem aquela última tribo que falo ali. Pra eles poder descer aqui e me ajudar a derrubar o resto das facções. Mas eu sozinho vai demorar. Rivaldi ganhou 1 nível, vamos colocar para ele separar a ordem pública Ele reduz a ordem pública em menos 1, não, por enquanto vamos focar nas suas habilidades de combate Eu quero que você fique sinistro, vem até aqui Archeon, a gente vai ali para a cidade de Prague Acampa ai, bom eu acho que vou recuperar esse dinheiro rápido com essa batalha que eu vou ter aqui agora Então eu vou usar o Rito aqui mesmo Espero que esteja funcionando Por que não apareceu nada Por que não apareceu nada Agora fiquei encabulado, só falta não estar funcionando Vamos ver se eles aparecem no próximo turno Se funcionar só o da corrupção também está bom, pelo menos para alguma coisa vai servir Amém 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 Amém. Amém. Opa. O Varg conseguiu fazer confederação com a tribo que eu pedi. Muito bom. Agora a gente não tem mais nenhum rival aqui. Agora eu posso mandar todo mundo vir me ajudar aqui em baixo. Então... Sal você vai... Atacar Nordin. Aisling você vai atacar... Sal Zimund. Byersonling você vai atacar... Kislev. Clambofoso você vai atacar Kislev também. Varg você é uma das maiores facções que eu tenho aqui. Com 10 povoados. Vim atacar Zavastra. Krakadrak. Você vai atacar... Kislev. Trog. Você vai atacar Eringrad. Que é a sua cidade. Ok. Vamos atacar logo aqui. Praga porque eu preciso do dinheiro. E pelo visto... O dinheiro do ritual lá foi... Jogado fora. Porque não apareceu nenhum exército né. Isso porque eu testei antes de começar a gravar... Essa campanha e funcionou normal o mod. Mas tudo bem. A gente consegue lidar. A gente pode colocar isso aqui. Porque eu preciso de bastante dinheiro. Então... Passa tudo. Passa tudo. E aí Depois eu vou entrar em contato com o cara que fez esse mod dos rituais aí pra ver o que tá acontecendo Bom, isso seria se eu realmente tivesse precisando desse exército auxiliar ali que o ritual faz, né? Aí ele tá ferrado Mas como eu não tô precisando, então é só recuperar o dinheiro que eu gastei e tá de boa Espero que o Warg faça vários exércitos agora, já que eles tem cidade pra caramba ali Ok, Warg, adeus Então vamos devastar pra Slaveste pra eu conseguir movimentar mais Ah, nosso dinheiro já tá mais estável Escudo encantado A frente do escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com projéteis Ok Magistrado Magistrado, seja lá qual o nome Se dá o líder de uma seita É um poderoso agente filtrado do caos Que cuida dos rebanhos corrompidos Ele agrega nos reinos mortais Aniquiladora Essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres Quanto maior for a carnificina, mais nutritivo será o banquete Tá, agora o inimigo reduz menos tempo a cerco Aqui põe mais um ponto aqui na contribuição de vassalos Põe tem medo e renomado, pode reduzir a manutenção do exército E agora nossa renda tá mais estável Aqui pode colocar... Interessante, já dois armador em área dos inimigos Ok, só passar o turno de novo Vou atacar a Vox Grave no próximo Não tem muita guarnição, não tem muro Ok, eu vou atacar a Vox Grave no próximo Kazrak Pacto de Inagressão? Aceito se eu sempre pagar uma graninha Baixo, louco Tá bom, pelo menos 300 a gente pega deles Mas o Ronei quer atacar a Varga, obviamente que a gente vai ajudar Acho que eu tô colocando o aparelho em grade que eu pedi Espera que ele consiga pegar Ah, não vai conseguir não Tem um exército gigante ali Acho que ele vai morrer agora Não, não quiser atacar aí, sei lá porquê Então vamos acelerar aí Sterling Stenger com Kazrak . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O problema de ir até a Boksgrádia é que ele tem esse negócio aqui que reduz em menos 40% o nosso alcance de movimento de campanha para quem começar nessa região e nas regiões adjacentes. Então a gente perde bastante o movimento de campanha até chegar lá. Então eu vou vir até aqui que eu tenho 30%. Daqui eu vou acampar. Para você, vamos colocar mais dois pontos aqui. Poderia construir isso aqui, reduzir a manutenção em 15% dos salteadores. Afinal a gente tem bastante salteador, né? Então acho que compensa. Ou gastar esse crescimento para construir outra coisa. Vamos ver, posso pegar Trolls do Caos. Posso pegar Guerreiros do Caos. Posso construir isso aqui e pegar objetos e feiticeiros. Não, esse aqui não quero ainda porque não vou fazer isso com esse exército. Talvez com o próximo. Esse aqui é horrível porque reduz o momento de campanha, mas dá bastante dinheiro. Se eu pegar essas carruais aqui, eu vou poder pegar o Caos dos Infernos no nível 4. Esse aqui aumenta 500 de renda. Ganha de experiência por turno para unidade mais 100. É esse exército. É isso que é interessante, morro de lâminas. Daí com esse dinheiro eu consigo manter meu exército melhor. Então vamos pegar esse morro de lâminas aí. Aí minha renda vai ficar estável, pelo menos. O importante é não deixar renda negativa, porque aí o dinheiro a gente ganha com os vassalos, saqueando. Agora com renda negativa é difícil, porque aí você é obrigado a ficar mega agressivo, porque senão você vai perder seu exército. Tomara que o Togog tenha saído de perto ali de Eringrad, porque o Valstina a gente estava com um exército grande ali. Então vamos lá. Os escravos continuam se expandindo, assim que eu gosto. Esperem-se, há uma nova preocupação. Relatórios recentes que denunciam a péssima disciplina dos soldados de patente baixa. Estão alistando broncos e isso precisa parar. O custo de recrutamento aumentou, mas os novos recrutos começam com dois níveis a mais. Ok. Tá, então agora a nossa renda está em 420 quando a gente está acampado e 200 quando a gente está em instância normal. Então está ótimo. Vou expirar, acredito que você não seja nem mapa custom para lutar, né? Então talvez eu só resolva mesmo. Só em X-Leve que eu faço questão de lutar, porque X-Leve tem um passado histórico que eu já contei em outros vídeos. É, batalha terrestre que eu realmente não tenho interesse. Quero só o dinheiro mesmo dessa batalha. Vamos devastar para o Tizente, para acelerar minhas pesquisas. Agressor confiante. Confiante se achava para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Regimento renomado desbloqueado. Guarda do espelho. Guerreiros do caos. Uma antiga linhagem de guerreiros enormemente fortalecida pelas energias do caos. E alimentada somente por sangue e carneficina. Eles são 400 para manter? Interessante, interessante. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou juntar esses dois aqui. Vou me livrar desse. Aí se eu recrutar esse meio ainda vai ficar negativo. Tá difícil. Vamos colocar... Não tem mais nada que reduz a manutenção. Além daquela ali. Poderia botar o cavalo do Archeon já, né? Mas ainda não vou usar ele, então não tem por que colocar. Vamos botar dois pontos aqui para melhorar os guerrilhos do caos. Vamos comparar esses guardas com esses aqui. Eles tem mais da corpo a corpo, mais velocidade, mais liderança, mais força da arma, mais bônus de vestida e mais vida. Interessante. Na real mais vida acho que não. As guerreiras do caos tem mais vida que eles, comparando. Só que eu acho que eles são tão fortes quanto os escolhidos. Eu não vou pegar eles agora porque eu realmente não consigo manter, mas já já. Então vamos botar aqui Summoning, vai aumentar a nossa manutenção. Mas acelera a nossa pesquisa em 15%. Então eu tava demorando 6 turnos ali, agora tá demorando 5. Agora que a gente destruiu essa construção de Volksgrad que reduz nosso movimento. A gente pode andar mais livremente aqui. E agora é só torcer pro Bar-Songling conquistar essa cidade aqui e fortificar ela pra ninguém pegar além deles. Vamos lá! Vamos lá! Tchau. 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 Ok. Ok. Já vamos vir até aqui. Não, aqui. Aqui. Eu acho que aqui tá bom. 32. Calma. Eu acho que é o máximo que eu vou conseguir para acampar, então vem até aqui e acampa, vou até construir isso aqui agora para reduzir mais a manutenção dos salteadores e talvez assim eu consiga pegar logo aqueles guerreiros do regimento renomado. Preciso de 6 esclarecimentos para construir alguma coisa agora, deixa aqui dar renda, aumento desgaste para defender cercos, aumento corrupção, calores do caldo é demorado para pegar, só nível 4. Tem que pegar alguns monstros, vamos passar o turno, agora vou poder trocar meus cães de guerra por cães venenosos, que vão ser bem mais chatos de morrer e mais fortes, já que eles vão envenenar os restos do inimigo e deixando eles mais fracos. Peringrae ainda está com o Ostlange. Peringrae ainda está com o Ostlange. O Abrager está com o Fluminense. Ele está concedida a bealdades, ele está com o Afro Arena de provação, os soldadores treinam sobre o terreno sangrento, na esperança doentia de serem reconhecidos pelos poderes destruidores e agraciados. Agora esse antiques level é um pouco forte, ainda mais com o exército ajudando, eles tem um morteiro, tem besteiro, o resto é só espadachim. Então agora eu vou deixar aqui esses caras em apostos, na verdade eu podia ter recrutado os cranes de guerra antes de fazer isso, mas já foi. Eu provavelmente nem vou usar esses cranes de guerra aqui, acho que eu vou até para Zavastra lá primeiro, antes de atacar Xlave. Deixa eu ver, eles estão recrutando daqui, eles só estão recrutando cavalaria, eu acho. Pelo menos é o que eu consigo ver. Então, é só... A segunda construção que tem aqui é só cavalaria que eles não conseguem recrutar, só se tiver uma construção em Zavastra ou Ford Jacoba. Mas se eu devastar Xlave também de cara já, a gente vai ter uma vantagem absurda. Eu não acho que eles vão querer me pegar em campo aberto para fazer isso. É só a nossa presença que já vai causar rebelião, por corrupção. Então vai ficar enfraquecendo a guardição deles e o exército. E aí, vamos lá. Eu vou para Zavasa primeiro, agora esse desse também está bem forte, tem 16, meu louco. Aparentemente alguém decidiu vir me ajudar aqui, ainda bem. Vamos botar o ponto aqui para você em defesa corpo a corpo, vamos fazer o cerco aqui. Vamos derrotar aquele Slav na casa deles. Infelizmente eu não posso tacar agora, vou ter que esperar 2 turnos para isso. O problema é que meu exército não vai aguentar 2 turnos para se manter para essa batalha. Então o que eu vou fazer agora? Hora de pedir para os meus vassalos uma graninha só para manter aqui. Esse aqui não deu nada. Ninguém quer dar nada. Também não. Vocês aceitaram, Varg. Crack, Crack, Crack também não. Crack também não. Dá para manter 1 turno assim. Posso tirar um dos cachorros também para aguentar 2 turnos que é o que eu preciso. Claro, eu posso tirar um dos cachorros. Casrar querendo se militar. Paga aí uns R$800 E eu quero trocar isso por uma análise defensiva R$300,00, então R$300,00 é alto, então R$800,00 Que tal? Fica difícil, né, casar? Se tem dinheiro pra cair, eu não quero me dar dinheiro Eu que tô aqui mendigando pra manter o exército E aí E aí Tá, quis leve, decidiu vir brigar com a gente Poderia simplesmente resolver essa batalha aqui Do que eu gostaria que fosse essa batalha Vamos colocar aqui Salteadores aqui na frente O problema aqui é que Slive tem muito arqueiro Então eu realmente espero que minha cavalaria Consiga atrapalhar eles o suficiente Pra que eles não consigam atirar na gente Muito tempo Lobos fiquem aqui Na verdade os reforços deles vão nascer aí, né Então é ideal que a gente derrote Esse primeiro exército Antes que os reforços se juntem Escolhidos fiquem aqui Objetos na direita, na verdade na esquerda Pra franquear, que vai ter menos gente Guerreiros do caos fiquem aqui Atrás Vai reforçar a linha de frente Guerreiros do caos aqui Arqueiro na frente Kivaldi aqui Mongar aqui Tá, acho que excluí todo mundo Vamos pausar rapidamente Já vamos lá pra cima deles Não quero dar tempo deles montar Uma formação decente Mas eles provavelmente vão querer vir pra cima também Então vocês já podem começar a brigar aqui Desde o caos em pegar espingardeiros O problema é que o morteiro deles vai começar a atirar em mim Antes também O morteiro já tá quase na alcança Já tá de boa O Archeon já joga uma caveira ali Vai pegar um pouco dos nós, eu acho Não Tá, não fiquem aí brigando com os espadachins Sai de perto deles Vem aqui atrás Pega esses Caçadores da Sibéria Se eu me livrar do general dele Já vai facilitar muito pra gente Vamos lá atrás pegar esse morteiro ali Então os cachorros podem se jogar no meio da floresta Sai de perto aí dessa galera aí Se não der muito zoom na batalha peço desculpas Mas batalhas com muito arqueiro sempre é uma zona Vamos ter os cavaleiros do império aqui já sofrendo na nossa mão Beleza, vamos lá pegar o morteiro Archeon A sua caveira ainda não dá pra usar Então eles vão bala de fogo ali Peraí, eu vou mochar rapidamente Vocês atacam aqui Vocês aqui As unidades de montante não vão ter vantagem contra a gente Porque os guerreiros do carro são tão fortes quanto eles Vocês vêm aqui Vocês aqui Os cachorros podem pegar o outro morteiro E o Valt pode continuar seguindo aí O general deles Que daqui a pouco ele morre Ok, agora A caveira aqui Vamos usar ela daqui pra cá Acho que eu vou conseguir pegar certinho aqui Essa fileira de arqueiro que eles montaram É, peguei Vamos ver slow motion aí A desgraça do exército deles Seria louco se pegasse fogo nas árvores Igual acontece no Total War Atch Pegamos ali um grupo de arqueiros O general deles está quase morto aqui pelo Rivaldi Lá Rivaldi, só mais uns hits aí E você delibera Archeon, pode ir lá ajudar Vocês podem voltar aqui Rivaldi fica perseguindo esses arqueiros aí Na verdade cliquei o Archeon né Pra controlar o Rivaldi Vai ajudar essa galera aí Nossos objetos aqui saíram de controle A textura deles está bugada Não sei porquê Eu considero que eles são tipo fantasmas Sem cabeça, sem braço Ok, peraí Slow motion de novo aqui Vem pra cá vocês Aqui Aqui Porque tem uma galera correndo E tem que pressionar esses arqueiros deles do melhor jeito possível Quase correndo ali Aquela infantaria deles E o Rivaldi está aqui brigando sozinho com um monte de arqueiro Os arqueiros da Sibéria Com suas Carapaças aí de lobo Quer dizer Carapaça não é de lobo É pelúcia de lobo Archeon Eu preciso que você vá lá do outro lado Jogar mais G neles Beleza Eu vou conseguir pressionar aqui esses batedores pelo outro lado aqui Com o grupo de salteadores Aí eu posso tirar meus lobos Ou na verdade posso deixar eles aí Pra ter a palha mais ainda A gente ainda não perdeu muito nessa batalha Perdemos 200 Enquanto eles já perderam 1.100 Então a vantagem está totalmente a nosso favor Pode continuar perseguindo aí Salteadores também Continuam perseguindo as novidades que vocês conseguir Vamos desacelerar aqui Peguei esses batedores montados Não deixei eles correr O grupo são tão rápido de desconto E acho que acabou o prex leve Só vai perseguir o máximo que a gente conseguir Porque a gente vai ter que lutar com menos depois Então por favor Perseguam aqui Perseguem esse grupo aqui Esse grupo de besteiros ali também Opa Provavelmente esse grupo de besteiros ali não vai dar tempo Então pega esses espadachinhos aqui O resto a gente conseguiu matar bastante O pingardeiro já era Se eu for espadachinhos aqui já era Acho que correu todo mundo Então Vitória cerrada Beleza Então ganhamos aí Praticamente fácil a batalha Conseguimos nos livrados morteiros dele Eles perderam muita unidade nisso Vamos pegar de sacrifício para ganhar mais dinheiro, assim eu posso ficar fazendo o circle sem preocupar com a renda. A vantagem da gente não ter perdido muita unidade também é que as outras ações não vão tentar vim atacar a gente por estar fraco. Enquanto a gente estiver com o exército forte, eles vão evitar chegar perto da gente. Beleza, a Arkeons está no nível 14 agora, vamos reagrupar e aqui vamos colocar esse aqui que melhora as plantarias de nível 7 ou superior. Só no nível 20 eu vou poder pegar a matícora, então põe evasão, põe de ganhar poder. Ainda não posso atacar né? Posso então, tchau que leve. Já que derrotei o seu exército não preciso lutar a batalha. Um 7.000 de devastamento, aí sim. Vamos pegar Nurgle de novo para ganhar crescimento. Senhor lendário disponível, Príncipe Sigvald o Magnífico. O Senhor lendário Príncipe Sigvald o Magnífico acaba de chegar, está disponível para recrutamento e pode liderar um exército em combate. Deus do Caos, Rita desbloqueada. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Cajado canalizante. Um cajado de prata pura, marcado com todas as 8 runas da roda da magia. Um item como esse só pode identificar a habilidade de um mago para canalizar. Caça inimigos e defesa corpo a corpo. O que é esse ai dos deuses do caos? Um dilema irá oferecer uma escolha favorecendo os deuses do escuro. Escolha sabiamente. Eu vou precisar de muito dinheiro para fazer isso ai, porque custa 10 mil. Mas gente, eu vou encerrar essa parte por aqui então. Fiquei com a visão de Kislev meio devastada né, porque como é um mod que deixa essa cidade assim, então ela não devasta por completo. Mas ela está devastada. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e dê uma olhada no link do Padregan se você quiser ajudar o canal aí de alguma forma. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Arkham e tchau.